Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou trazendo para vocês mais uma lenda nova do jeito que vocês gostam Estou aqui de frente com essa casa Opa, o bicho quase me picou E galera, passaram uma história aqui para mim, uma história bem triste Olha isso, o pernilongo está acabando comigo aqui Morava uma família aqui nessa casa E o rapaz que morava aqui, ele acabou comprando um carro De um outro homem, de um outro rapaz Só que ele comprou parcelado, para ele estar pagando para esse cara E parece que ele atrasou as parcelas E o rapaz veio para cobrar o carro Veio para buscar o carro e levar embora Ele tinha atrasado, não estava conseguindo pagar Aí o cara veio aqui para poder cobrar ele Diz que eles discutiram, acabaram brigando E esse rapaz que veio cobrar, pegou e matou Depois que ele discutiu, matou ele aqui na frente da casa dele Diz que ele morreu aqui e diz que a casa é assombrada Então pessoal, hoje eu vim fazer a exploração, fazer o reconhecimento do local Ver como que é Já vi que tem muito bicho, muito pernilongo aqui Então eu estou lascado E tem uma capelinha aqui também galera Vou mostrar tudo para vocês Peço para vocês deixarem muito like, se inscreve no canal E eu peço para vocês deixarem no comentário de qual cidade vocês são Beleza? Então bora para mais uma exploração Bom galera Essa é a casa dele E aqui do lado tem uma capela aqui A gente vai ali olhar também Vamos dar uma olhada aqui como que é essa casa por fora E pelo que foi falado ele morreu por aqui Aqui na frente da casa Casa bem sinistra Sai mosquito O mosquito está me atacando Olha aí, parece que tem um tiro aqui Olha, é buraco de tiro Olha, tem bastante buraco de tiro Esse buraco de tiro Esses pequenos assim Aquilo ali não Cara, o bicho está me matando aqui O que é isso aqui, velho? Licença Olha, cara Tanto de bicho, mano Olha a marvada aí Olha a marvada aí Tem um negócio escrito aqui Wanderlei, eu te amo muito É, Wanderlei Brinca Galera, os bichos estão já acabando aqui, velho Não sei se dá pra ver Alguma coisa Mas é isso aí Ele deveria ser uma pia Portinha do fundo Olha aqui como os bichos estavam me atacando Caso sinistro, velho Olha Nossa senhora Susto, velho Cara do céu Cheguei a me arrepiar Está cheio de morcego ali Eu vou ter que expulsar eles, velho Olha Olha o marimbondo Mano, está difícil, hein Cara do céu Está difícil essa casa Um tanto de bicho, velho Estou sendo atacado Não estou nem tão preocupado com a casa ser assombrada Tanto bicho que está aqui Eu não estou conseguindo nem pensar nisso Olha aí, mano Olha Credo, mano Sai Sai, filho Sai Olha, ele está vindo em mim Ele está vindo em mim, cara Marimbonda Esse aqui é um quartinho bem pequeno, hein, cara Bem pequeno mesmo Ó, a tramela aqui Bem pequenininha Estão lá, ó Aí eles ali, ó Cara Ah, era o banheiro, velho Aqui era o banheiro Olha onde era o vaso ali, ó Eu tomava banho Olha, era o vaso Aqui é a marca da caixinha Letrão de pinga Aqui devia ser, ó Uma Uma pia Ah, não Aqui devia ser a pia Mas e o chuveiro? Não tinha chuveiro aqui? Não tinha chuveiro aqui Eu ia falar que o chuveiro era ali, ó Mas ali deve ser a caixa da descarga Aqui ia ter o chuveiro aqui como? Cara, que estranho essa casa A não ser que aqui do outro lado aqui, ó Tenha alguma coisa Só que por dentro da casa não dá pra ver Vamos ver por ali, ó E os bichão Tá lá, velho E agora? Será que eu vou? Ou não? Olha, tá abrindo as asas, filha da mãe Ah, por aqui tem outra Outro cômodo, galera Só que eu não vou conseguir ir ali, mano Olha aqui o mato, o jeito que tá Mas, ó Acho que devia ser lavanderia Eu acho que devia ser lavanderia Mano, tá muito perigoso aqui de bicho, velho Tá tacando E a capelinha ali, galera, ó Por aqui não vai dar, não Vamos ver se a gente consegue ir na capelinha Tomar cuidado Porque tá cheio de bicho E essa é a capelinha Ele devia ser religioso, cara Caramba, cara Que devia ficar uma santa Não é louco É um altarzinho, cara Tem uma portinha É, galera Ele devia ser religioso Pra ele ter construído até mesmo Uma Uma capelinha Na Do lado da casa dele Ele devia ser religioso, né E, cara Infelizmente aí Ele acabou não conseguindo pagar A As prestações do seu carro, né E o rapaz veio Pra poder Buscar o carro dele E ele Parece que não queria entregar Não sei o que aconteceu Ele acabou discutindo Brigando E o rapaz acabou Matando ele Mas é isso aí, galera Se vocês quiserem que eu volto aqui à noite Vê se realmente o local É assombrado Deixa nos comentários Deixa muito like Que tem bicho aqui Tem pra caramba, cara Bastante Pernilonga, abelha Morcego Desgrameira, quarto Mas é isso aí Tamo junto É nóis Falou Fui Tchau 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 Tchau